O Ministério da Saúde recomendou a dose de reforço contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos. A meta é ajudar na proteção das variantes Delta e Omicron. A orientação vale para quem tem entre 12 e 17 anos de idade. O reforço deve ser aplicado quatro meses depois de o adolescente ter recebido a segunda dose. Juliana tem 15 anos. Ela já tomou duas doses e mostra que está consciente sobre a importância da terceira. A vacina é um ato de amor e a gente tem que se proteger e proteger outras pessoas também. A recomendação do Ministério da Saúde é para que a terceira dose seja preferencialmente com a vacina da Pfizer, independente das doses aplicadas anteriormente. Se não houver a vacina, a Coronavac pode ser usada. Os dois imunizantes são autorizados pela Anvisa para essa faixa etária. Mas atenção! Nos adolescentes que apresentam problemas de saúde para combater infecções, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. Um balanço do Ministério da Saúde mostra que até agora foram vacinados com a primeira dose, 16 milhões e meio de adolescentes de 12 a 17 anos. Com a segunda dose, 13,3 milhões e 715 mil já tomaram a dose de reforço. É muito importante evitar a doença porque a gente ainda lida no sistema de saúde com uma série de pacientes que apresentam consequências, sequelas da infecção de Covid que tiveram anteriormente, que a gente convencionou chamar de Covid longa. Isso representa alterações circulatórias, respiratórias até cerebrais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.